Ela deixa claro desde 1980, ela é de 1980, que deve se estimular métodos autocompositivos para esses casos. Porque muitas vezes o retorno da criança por si só não vai ser a solução. Há determinadas situações em que o genitor que trouxe a criança, por exemplo, para o Brasil, não tem mais como retornar para outro país, seja por questões econômicas, seja até por questões criminais. Há países que consideram essa conduta crime e por isso instauram procedimentos que nós teríamos aqui como inquéritos policiais ou mesmo ações penais em relação àquele genitor que assim age, não é o nosso caso, mas há países em que essa conduta é considerada crime e a convenção quer exatamente tirar esse dado criminal para só tratar dos aspectos civis, de modo que, de fato, a criança tenha condições. O fato dos pais se separarem, não poderem mais viver juntos, não significa que ambos não devam prosseguir mantendo contato com essa criança.